Às vezes você posta uma foto, tá toda felizinha, que 60 pessoas fizeram um elogio pra você lá na rede social, aí vem um espírito de porco, um único espírito de porco, e comenta assim, se engordou hein? E aí você, numa prova de que não se ama o suficiente, troca os 60 elogios, troca a alegria que os 60 elogios provocaram em você, pela tristeza que um comentário de uma pessoa infeliz, resolveu fazer na sua rede social, isso é falta de amor próprio, não tem outro nome, quem tem amor próprio, pensa muito bem, em quem ele permite entrar na sua vida, quem tem amor próprio, tem sempre aquela palavra, pronta pra ser dita, quer entrar na minha vida? Que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território que tu pisas é santo.